Fala galera, aqui é Marcos Rocha Depois de um bom tempo sem videoaulas aqui no nosso site Eu volto já com a versão mais nova do Ubuntu Que é a 9.10 Pra quem tiver interessado Vamos no site oficial do Ubuntu E baixe a nova versão do Ubuntu Que é a que eu estou utilizando Vou clicar em Download Ubuntu aqui, beleza Mas o assunto da nossa videoaula de hoje é instalar o Wine Processo bem simples Mas que eu achei necessário Porque numa videoaula futura que eu estou pensando A gente vai precisar do Wine Então eu espero ser bem rápido e bem sucinto Bem simples A gente abre o terminal Vamos entrar com permissões de administrador Ficando sudo-sul Digitando a senha Depois a gente digita Appetitude Install Wine 1.2 Que é a versão mais nova do Wine Eu dou um ENTER Dou um YES Y de novo E espero terminar Processo de instalação Do meu Wine É bem simples E não tem mistério Eu prefiro sempre fazer pelo Terminal Mas quem tiver um pouco de dificuldade Apesar de ser só digitar Appetitude Install Wine 1.2 Então Appetget Install Wine 1.2 Você pode fazer isso pelo Synaptic Usamos em Sistema Administração Iniciador de pacotes Synaptic Digitamos a senha de administrador No caso Não vai aparecer Porque Eu já estou utilizando Aptitude Aqui no terminal E ele não aceita Enquanto Estiver instalando Mas você viria aqui No administrador de pacotes Na Digitaria na busca Wine E marcaria Para instalação Wine 1.2 Eu não vou esperar Terminar ali de instalar Todo mundo já sabe O final dessa história Depois em aplicativos Já vamos ter Wine Espero ter passado Tudo direitinho E o importante Nessa videoaula mesmo É a linha de comando Que a gente já perde A gente digita Que é Aptget Ou Aptitude Install Wine 1.2 Um abraço E até a próxima